Gente, é o Paulo. É o Paulo Pinheira. Tá fácil. Calma, calma. Respira, Paulo. Oi, meu nome é Paulo. Eu vim aqui pra tentar ganhar o CSD 5.000 pra limpar meu nome. Não, mentira. Eu escolhi essa música não pela música, mas pelo que ela representa pra mim. Eu era uma criança de um bairro muito pobre, lá do Tocantins. E tudo na minha realidade dizia que eu não ia chegar muito longe. E a televisão era como uma luz no fim do túnel pra mim. Por onde chegava o pouco de Você Consegue que tinha na minha vida. Essa música é sobre isso e também sobre o meu amor. Por que fazer televisão pra chegar em outras pessoas que eu nem conheço e dizer que elas podem mais. Canta comigo. Ah, vem cantar bem. Vai, Paulo, arrebenta, Paulo. Amora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, amor. Onde quiser será, sonho sempre vem da Quem sonha. Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Paz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Paz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal que me faz sonhar Paz de minha estrela que eu já sei brilhar Paz de minha estrela que eu já sei brilhar